Já estamos de volta com o Balanço Geral e olha, com o objetivo de aperfeiçoar o sistema de monitoramento e alerta relacionados a eventos climáticos, foi inaugurado em Joinville o radar meteorológico do litoral norte. Um equipamento muito importante, viu? A gente teve esse cone semana passada, só pra citar um exemplo, isso ajuda na previsão ainda mais precisa. O equipamento contou com um investimento de 5 milhões de reais e busca complementar a cobertura dos outros 3 radares do estado. Olha só. Autoridades políticas, militares e representantes da comunidade. Todos vieram para a inauguração do radar meteorológico do litoral norte, instalado em abril no bairro Bermevalte, em Joinville. O equipamento consegue identificar com até 3 horas de antecedência a chegada de tempestades de chuva e granizo. Esse radar meteorológico faz toda a captação das imagens, das precipitações, da circulação marítima que vai ocorrer na região. Ele vai fazer essa previsibilidade, mandar essas informações para a nossa coordenadoria de monitoramento e alerta, onde se faz os estudos do nosso meteorologia para a emissão de alerta à população através de SMS ou redes sociais. Instalado a uma altura de 25 metros, o radar atinge um raio de 80 quilômetros. Abrange municípios do litoral norte e do baixo e médio vale do Itajaí. Em Lontras tem um equipamento como esse que faz o monitoramento aqui da região. Mas esse do bairro Bermevalte, em Joinville, tem capacidade para fazer previsões mais refinadas, principalmente em relação aos fenômenos marítimos. Ter um equipamento desse é de fundamental importância para a nossa defesa civil ter as previsões com mais acertabilidade. Com isso, a gente consegue envolver a comunidade e também avisar com antecedência de fatos e eventos meteorológicos importantes. A gente sabe que Joinville sofre muito com chuvas e agora também com ventos. E esse equipamento traz muita precisão nessa previsão. O radar custou mais de 5 milhões de reais. Investimento feito pelo governo do estado. O nosso estado, infelizmente, está numa rota de intempéries, de eventos climáticos. É um investimento importante, uma parceria com o Banco do Brasil, o estado, o Banco do Brasil e a prefeitura. Quero agradecer ao prefeito Adriano por ceder esse terreno. Enfim, é uma parceria que está dando certo. Nós precisamos cuidar das pessoas e isso é um equipamento que vem ao encontro do que nós estamos pregando. A gente vê tanta evolução tecnológica, ainda mais quando se trata de previsão ciclone semana passada. Chuvas fortes e por aí vai. Tudo com o radar meteorológico ganha ainda mais precisão.